A paleoparasitologia e as múmias. Você sabia que múmia é qualquer corpo inteiro ou parte deles que sejam de humanos ou então de animais que tem seus restos orgânicos preservados? Orgânico? Mas o que é isso? São as partes da múmia que um dia já foram vivas, como por exemplo, os cabelos e as unhas e também órgãos como o coração, o pulmão, rins, intestino e a pele. Existem dois tipos de múmias, as artificiais e as naturais. As múmias artificiais, quase todo mundo já ouviu falar. As mais conhecidas são as egípcias. Essas, os humanos vivos é que quiseram transformar aquele corpo em uma múmia depois que aquela pessoa morria. E elas eram cuidadosamente enroladas e cada órgão tinha seu próprio pote para ser guardado, os vasos canópicos. Lá no Egito, inclusive, eles enterravam junto com a múmia, várias coisas que aquela pessoa gostava em vida. Se era uma criança, por exemplo, ela ia com seus brinquedos. E o que a paleoparasitologia tem a ver com isso? Nos tempos antigos, em 1900 e bolinha, um médico chamado Armand Ruffer resolveu estudar as mimas no Egito e descobriu um parasita no rins de uma delas, que poderia fazer aquela pessoa sentir dor ao fazer xixi quando ela era viva. Esse parasita se chama xistossoma hematóbico. E assim nasceu a paleoparasitologia. E de lá para cá, outros cientistas têm descoberto coisas incríveis estudando as múmias do Egito. Já descobriram que Tutankamon, que era um farol aos 8 anos de idade e morreu com apenas 19, tinha malária, uma parasitose que é transmitida por um inseto, inseto oeste e doença, inclusive presente aqui no Brasil nos dias de hoje. Existem ainda as múmias de santos, de papas e tantas outras. Aqui na América do Sul, um povo antigo que viveu no Chile, chamado Chinchorro, também faziam múmias. Isso não é fantástico? Já as múmias naturais são aquelas em que as condições do ambiente fizeram com que aquele corpo ou então parte deles virasse uma múmia. Geralmente, ambientes muito quentes e secos ou então ambientes muito frios fazem isso acontecer. Aqui na América do Sul, temos várias dessas múmias, inclusive no Brasil. Você não imaginava que aqui também tinham essas múmias, não é mesmo? E mais, paleoparasitologistas brasileiros têm descoberto coisas incríveis nelas, mas isso já é outra história. Agora, fica uma lição, não é mesmo? Cada povo tem sua cultura e vive ao seu modo, no seu tempo. Por exemplo, para os egípcios antigos, era importante fazer múmias e preservar aquele corpo com todo carinho, pois acreditavam que a pessoa precisava dele e de suas coisas na outra vida. Mas no nosso tempo, sabemos que depois que morremos, os nossos órgãos podem salvar muitas vidas, portanto, doe órgãos. Gostou? Siga as nossas mídias e compartilhe com os amigos. Até a próxima acquiring os meus inimigos. Isso já tava fobando. Obrigado.